Gurizada, bueda da culinária tosca! Dica tosca que resolve. Que dica é essa? Eu quis fazer mais um top 5, só que dessa vez de frutas. Porque tem um ano que eu fiz a minha promessa lá na TasteMade parar de falar mal do Djavan e que eu ia comer frutas pelo café da manhã. Uma das coisas muito legais da feira, por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui, Dias de Feira, do Júlio Bernardo. É uma coisa que eu gosto muito, que é backstage de feira. Te conta ali desde a montagem, como é o convívio da galera. Tem muitas histórias legais. A feira pra mim é um cartão postal de São Paulo. Foi um dos primeiros lugares que eu cheguei. Virou tradição pra mim comer um pastel e um caldo de cana. E pra mim é uma coisa incrível. Uma vez eu tava com uma moça aqui da Finlândia, eu acho que ela era. Não lembro, algum país nórdico da Europa. A Marte. E aí eu levei ela pra uma feira. A menina no final só dizia, thank you, thank you, thank you, thank you. Porque quem cozinha, quem gosta de ingrediente, vai numa feira, fica assim, enlouquecido. Outra coisa que eu acho legal da feira e que conta nesse livro, assim, tipo, nove da manhã, é o melhor horário pra comprar. Produtos tão lindos. Mas hoje, por exemplo, eu fui na hora da xepa. A xepa é aquele momento em que os preços caem. Então também é muito bom, é um excelente horário. Então a dica tosca tá muito mais nisso. O resto agora é curiosidade sobre as frutas que eu gosto. Mas vamos lá. Vamos pro meu top 5 de frutas. Eu vou começar com uma aqui, nesses recebidos. Que é a preferida de Magali. Cara, a melancia eu acho muito legal. Mas principalmente porque tem uma história com o meu pai sobre isso aqui. Eu sempre fui aquela criança que comia tudo aos pouquinhos. E aí essa parte que é o coração da melancia, que é a melhor parte dela, eu deixava pra comer por último. Tá muito boa. E aí eu tinha feito todo o meu ritual de comer, tirar essa parte e ir comendo a parte que eu gosto menos, que é a parte de baixo aqui. O que que aconteceu? Meu pai viu esse negócio dando sopa no prato assim e pegou justamente esse pedaço. Cara, eu virei um monstro. Eu acho que foi a primeira vez que eu xinguei meu pai. Foi a primeira vez que eu vi que eu não gosto que toquem no meu prato. Eu sou bem maniático com isso. Raros momentos assim, eu tenho que estar de muito bom humor pra alguém pegar algo no meu prato e eu não rosnar. Eu rosno. Mesmo assim. Teve uma vez que eu tava num restaurante e o cara veio me vender um negócio enquanto eu tava com um osso assim. E aí ele foi falar comigo e eu rosnei pra ele. Sim. O meu pai me sacaneou muito porque era o pedaço que eu tava guardando. Aquele pedaço que tu guarda pra depois, sabe? Eu sei que iniciou a guerra. Então melancia tá no meu top 5 porque eu sempre vou lembrar do meu pai. E é pura água. E eu adoro gengibre. Um suco de melancia com gengibre também. Quando eu provei assim, tipo fez... Ocupando o quinto lugar. Melancia. Ela tá quentinha, ela recém veio da feira. Eu vou botar na geladeira pra hoje matar essa aqui. Bem geladinha. Tem até um gengibre ali pra fazer um suquinho daqui a pouco. Fruta lavada. Vamos lá. A segunda do top 5. Ocupando o quarto lugar. Não tão fantástica como uma pitaia. Não tão incrível quanto... Sei lá, uma... Até moia. Essas são as que eu como passando pelos ferantes. Que eles ficam oferecendo, assim. Eu, às vezes, não compro pratos frutas mais fancy. Eu gosto de umas basiconas. A minha basicona preferida é a pera. A pera eu chego pro ferante e digo, eu quero a pera mais dura que tu tiver. Aquela que faz claque. É isso aqui. Ela tem que dar dura e docinha. Não gosto de fruta mole, pera mole. Isso foi uma herança que a Alice pegou de mim. E quando criança, no Rio Grande do Sul, uma vizinha minha tinha um pé. Uma pereira. E quando eu ia pro campo com meu pai, uma tia muito querida. A tia Regina, um beijo. E ela fazia uma perada incrível. Mas, as perinhas bem verdes, eu acabava comendo. E era uma coisa meio passatempo. Ah, acabei de almoçar, não tenho o que fazer. Vou lá comer uma pera. Tem que ser dura. Ocupando o terceiro lugar do nosso top 5. O melão. Uma quantidade de água absurda. Ele geladinho no verão, assim. Teve uns dias que eu cheguei de ressaca. E aí tinha um melãozinho na geladeira. Gente, é assim... É um colo. É um... É alguém ter dizendo, vai passar, vai passar. Isso é melão. Por isso que eu gosto muito. Eu gosto de todos os tipos. E esse aqui, eu gostei da minha malandragem. Eu, por exemplo, eu sei que eu não... Vai ser difícil, porque eu que consumo mais frutas aqui em casa, ultimamente. A Alice tem o mesmo paladar que eu. Então, eu tô conseguindo convencer ela. E se eu não der o exemplo, ela não vai comer, né? Daí... Essa aqui, a minha malandragem foi o seguinte. Eu cheguei pra feirante e disse, eu não vou levar um melão inteiro. Tu me consegue meio melão? Esse é o melão que ele dá pras pessoas. Eu sei que tá boa, que é o que ele tá oferecendo pra galera. Porque eu disse, ó... Se tu tiver um meio aí, um aberto, eu quero. Hum... Aqui está o melão. Aquele abraço gostoso. Aquele carinho. Excelente para ressacas. Tem muita água. Sou fã dessa fruta. E ela é das basiconas também. Então, o melão, na terceira colocação. No segundo lugar, essa aqui. Maravilhosa. Bergamota. Tangerina. Michirica. Clementina. Clementine. Eu comi em Paris muito. Contei, fiz um textão sobre ela. E falo que é a fruta dos fumantes, né? Eu, em Paris, tava fumando muito tabaco. Sei lá, a cidade me deu vontade de fumar. E eu tinha uma frescura que eu dizia assim, enquanto quando eu atravessava o Atlântico, eu poderia fumar. Então, as vezes que eu fumei... Tirando a vez que eu voltei a fumar na Argentina, tá? Mas tudo bem, a gente sempre vai achar uma desculpa pra um vício. Isso é... Isso é um vício. Mas essa aqui, cara, eu acho maravilhosa. Eu acho mesmo a fruta do fumante. Ela tira a pala de qualquer um, assim. Por exemplo, foi lá, tá com aquele cheiro de tabaco. E tu vai aqui, descasca. E já tira o cheiro da mão. O que eu acho maravilhoso. Eu gosto das mais verdinhas também, das mais ácidas. Aquelas que dão a fisgadinha no olho, assim, né? Que dão o... Parece que tu tá paquerando alguém. Essa aqui... Ó... Tá bem isso. Tá bem como eu gosto, bem ácida. Essa aqui... Também. Calçadinhas das frutas. Mais uma pra fazer aquela careta bonita. Wonderful. Muita fruta pra gente não desperdiçar. O legal é fazer suco. Com a melancia, fazer um de melancia com gengibre. Com o melão, eu gosto de fazer um suco de melão com limão. A maioria dos sucos que eu faço, eu adoro misturar limão. Limão é uma das minhas frutas preferidas. Eu disse até que quando eu morresse, eu queria ser misturado a adubo. E ser útil por uma última vez na vida, que é ser um pé de limão. Ou um pé de bergamota. Mais uma canetinha. Olha só. Ela tá muito boa. E a última fruta. A campeã de todas. Mangostim. Ou mangostão. Tava escrito hoje na feira lá, fruta da rainha. Não sei porquê. Mas eu acho que é porque é uma fruta realmente... Cara. E... É uma fruta... Muito chique. Ela tem uma cor muito bonita. Olha só. E ela parece uma coisa que eu adoro. Talvez vocês gostem também. É aquilo que eu digo que é dano que se recebe. Parece um beijo. Lembra do Calil comendo fruta? O sabor de primavera. Essa é muito maravilhosa. Tem esse acidinho. Pode ser um batom. Pode deixar o seu lábio mais vermelhinho. Eu me despeço com esse beijo incrível. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Fala aí que fruta tu quer ver. Que suco tu quer que eu faça. Esse foi o meu top 5 de frutas. Vamos lá recapitulando. Melancia. Porque lembra do meu pai querido. O coração da melancia que ele comeu. Quarto lugar, a pera. Uma fruta versátil, muito boa. E eu gosto dela bem dura. O melão. Ótimo para curar ressacas. Chegou bêbado em casa de noite. Abre a geladeira, come um melãozinho. Vai ser alguém passando a mão na tua cabeça. Dizendo calma, amanhã vai ser outro dia. Bergamota. Fruta do fumante. Que ela tira toda a pala. Tira todo o flagrante. E mangostinho. Maravilhoso. O beijo em forma de fruta. Beijo, tchau.